Olá malta, então, como é que é? Bem-vindos a um novo vídeo e o vídeo de hoje é o início de uma série que eu já queria fazer há algum tempo aqui no canal, que se vai chamar A Pintar Na Minha Parede Que Está Demasiado Branca. A motivação para esta série, ou para o início desta série, foi este desenho aqui, o vermelho, que eu fiz há algum tempo e que me deu a ideia de fazer desenhos e pintar a minha parede toda. Porque eu tinha estes pósteres e este banho que eu fiz na escola, mas realmente estás sempre a comprar pósteres e às vezes não há o que eu quero ou o que eu gosto, portanto, eu pensei, por que não fazer os meus próprios desenhos? O desenho de hoje é sobre o dia dos mortos, pelo que eu pesquisei se celebra a dia 2 de novembro no México e é o dia em que a barreira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos está mais tênue e é mais fácil de ser acedida. Um aviso, os vídeos, as timelapses, foram gravadas numa telemóvel, portanto, têm um bocadinho menos de qualidade e também têm muita oscilação, porque a produção teve que me estar a gravar durante 5 horas e meia, que foi o tempo que demorámos a fazer o desenho, e não tinham onde se apoiar bem e, portanto, muitas das vezes o vídeo dá shifts muito grandes. Eu vou tentar resolver isso na edição, mas não prometo nada, portanto, já, é isso. Outro aviso, eu tinha um schedule de vídeos, que era quartas e sábados, mas eu vou cancelar isso e vou simplesmente pôr vídeos quando eu conseguir, ou quando eu tiver ideias para o fazer e os conseguir gravar, porque, às vezes, é difícil. E é isso. Espero que gostem e aqui vão as timelapses. Aqui estava eu muito feliz a misturar as minhas tintazinhas para fazer a cabeça em si da caveira e pintá-la, até que descobri que já não tinha branco e tive que fazer a cor com amarelo e laranja, mas, no final, até ficou com uma cor que eu gostei bastante. E, ah, aproveitei o resto. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.